Galera, esse é um videozinho rápido pra mostrar a novidade que chegou aqui, tá? E anunciar a live, a live que vai ter hoje, hoje, dia 27 de outubro, às 7h30 da noite. Você não pode perder live sobre container. Não vai tá só eu na live, não. Vai tá eu, o Micho Louco e a Bruna Conrado, tá? A Bruna Conrado tem canal no YouTube e ela tem um container, a Casa Container, que ela pagou pra uma empresa fazer, entendeu? O Micho Louco tem canal no YouTube também, depois, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra vocês dar uma olhada no canal deles. Ele tá construindo uma casa mega brasta, suspensa, né? Na mão, fazendo todos os procedimentos, tá? Só que tá fazendo o jeito certo, tá fazendo a parte de fora primeiro, pra depois fazer a parte de dentro. E tem eu, Vida Louca, que entrou no container na lata e morou lá dentro e começou a montar depois de estar lá morando lá dentro. Então vai ter três experiências diferentes, né? Três pessoas em uma live mega brasta. Nessa live, a gente vai responder a pergunta de vocês, seja ela qual for, tá? Vocês vão fazer as perguntas, a gente vai tá respondendo assim que possível. Hoje, 7h30 da noite, no canal Letra J, live sobre Casa Container. A live mais completa do planeta Terra, cara, do planeta Terra, beleza? Galera, olha o que chegou pra gente, cara. O Mata Viki, Mata Viki Pro, mano. Mata Vixe. Mata Vixe, é Mata Vixe. Mata Vixe Pro. Mano. Vixe. Cara, se acelerar tudo na cabeça de alguém, mano. Vixe, mata, mata, mata Vixe. O Mata Vixe, cara, é... Smart Drone com câmera 4K. Mano, nós pedimos pro pessoal da Banggood. O pessoal da Banggood mandou pra gente. Não é nesse vídeo, né? Vai ser no próximo vídeo aí, talvez no dia seguinte eu já coloque. No caso, amanhã eu já coloque o vídeo do drone pra vocês. Eu quero passar experiência pra vocês de um cabaço. Igual a wireless. Igual a wireless, tá? Experiência do negócio sem cortes. Abrindo a caixa, ligando o negócio e tentando voar com ele. Se vai dar certo. Se vai dar certo, eu não sei. Outra coisa. Nós estamos mexendo na oficina. Estamos fazendo a parte elétrica da oficina, tá? E a parte elétrica da oficina nós vamos fazer com barramento, com terminal, né? Com termo retrátil. Com conector ali. Será que nós vamos fazer conector? Não. Não. Vai dar um nó. Vai dar um nó no fio. Vai ficar bom. Vai ficar sensacional. Cara, o eletricista vai querer se enforcar a hora que vem a elétrica que nós estamos fazendo lá. Mas tá ficando top. Tá ficando sensacional. Garantia vitalícia, né? O mais importante é a garantia. Vitalícia. Tá bom? Estou instalando um ventilador na oficina também. Estamos fazendo várias upgrades. Ideias que você pode tirar pra montar a sua também, né? Muita gente tá montando, se animou com os vídeos. Então vai ter vídeo bacana pra vocês. E tem um projeto que a gente vai fazer. Tem um projeto que a gente vai fazer. Muito bacana. Eu só vou contar no dia. Se der tudo certo. Tá? Mas envolve, envolve aquele skate. O... Overboard. Overboard. Envolve um Overboard. Tá bom? Tem outro produto da Banggood que a gente tem que testar. Eu pretendo mais pra frente fazer uma bicicleta elétrica. Né? O chinês falou assim. Você pegou produto e não testou produto, né? Não mudou e mostrou produto. Tá aqui o controlador. Um driver. Pra nós montar uma bike elétrica. Mega Blaster. Tá bom? A gente vai fazer isso mais pra frente. Só que é isso aí. Né? É um vídeozinho só pra explicar o que chegou. O que vai ter hoje à noite pra você não perder. Né? Vai que você fica desavisado aí. Perde uma live dessa. É a melhor de todas. Toda a face da Terra. Aí fica a zica, né? Né? Então, é isso aí, galera. Meu. Foi um vídeo que eu não vou falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que é só um anunciando as coisas que vai acontecer. Tá bom? É quase uma expectativa letra J. É uma expectativa letra J de curto período de tempo. É. Flash. É uma expectativa letra J mais perto possível do futuro. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Galera, tamo junto. Vocês são zica demais. E até o próximo vídeo.